Quer saber? Agora então, vocês vão ver um sacote Mas essa é a Didi, tudo que representa a mulherada Essas de saia em arrela à frente, já tá pronta pro avate Elas tão metendo bronca, elas querem o esfrega, esfrega Vem que vem no 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 esfrega, esfrega Se tu quer tu vai tomar Se tu quer tu vai tomar Toma, toma, toma Tá ligado que o Palidade DJ Duda é mó grandada Tá ligado que o Palidade DJ Duda é mó grandada Eu rassorra, sorra, sorra Namia Glocki, como cai Rassorra, sorra, sorra Namia Glocki, como cai Sou, 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 sou Oh, sou, 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 sou Sou, 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 sou Sou, 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 sou Nossa só é a tigituta roda, solta folha Diz, 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 saia em arrela frente Já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem o esfregui Vem que vem o esfregui Esfregui Vem que vem o esfregui Esfregui Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vá, bautô, 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 bautô e aí tá ligado Tá ligado que o palidade DJ Duda é mó gandada Tá ligado que o palidade DJ Duda é mó gandada Eu assorra, assorra, assorra na minha Glock como fã Duda é mó gandada Tá ligado que o palidade DJ Duda é mó gandada Transcrição e Legendas Pedro Negri